Esqueci das plantas, aí estou indo agora nas plantas aqui, tá? Pézinho goiaba que já estava aqui já, tá? Vou passar direto agora e filmar a rua que eu pedi para filmar, né? Aí o portão, ó Eu acho que tu falou, né? E aí? E aí? E aí? ananom E aí? e aí? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.